Você pergunta para o seu paciente, olha, o que acontece se você continuar com esse sorriso desse jeito? O que acontece se, por exemplo, você não coloca esse implante? O que você acha que acontece na sua vida se você não coloca esse aparelho agora? E você faz o seu paciente identificar um problema, uma dor. Realmente ele vai pensar, poxa, se eu não faço esse tratamento agora, eu vou continuar sem poder mastigar, sem poder ter autoconfiança. Eu vou continuar me sentindo inseguro, eu vou continuar não sorrindo para as fotos. Então você faz o seu paciente identificar que ele tem um problema e essa dor realmente precisa ser resolvida para que ele dê um próximo passo.